e olha aí pessoal vamos que vamos vídeo novo se iniciando a gente tá com uma novidade aí vamos passar o delphi delphi autocom jipe renegade está para mostrar por aqui versão nova tá top fazendo muita coisa no renegade tá então vamos começar e vamos iniciar mostrar escaneamento completo antigamente não passava é dava vários erros mas com essa versão nova tá muito bom tá muito bacana mesmo a gente está com um computador aqui um cliente aí ela versão 20 deixa ele reiniciar aí e selecionar tudo certinho jipe deixa ele carregar vamos lá ó selecionando aqui ó jipe o renegade 2016 e nós vamos de cara olha ali que bacana vamos de cara no iss beleza pessoal selecionou gasolina vamos entrar em todos os módulos aí vamos ver o que ele faz e o que ele não faz e aí tá uma chuva forte aqui hoje são paulo acho que dá pra gente fazer esse vídeo aí passo a passo e olha lá meu fazinho já tá piscando que nem louco vídeozinho curto aí hoje coisa rápida só para mostrar aí a novidade para quem tá na dúvida aí se a versão é boa se é ruim mas eu já vi um monte de gente xingando falando um monte aqui toma aí mano toma aí tá show de bola o renegade aí vamos fazer um teste no abs tá pessoal esse carro que tá com um problema no abs tá com um carro levantado aqui bem bem provisório só para ver o abs dele olha lá pessoal isso aqui são os módulos que ele entrou ó na injeção gasolina tem uma falha travão painel não tem nada pode ver ó show de bola em ó o tpms ele não entrou tá sistema adas sistema multifuncional que show em meu amigo sistema adas que top vamos lá ó travão vamos aqui olha lá de cara ó sensor traseiro direito ó a gente tá no banco do passageiro então o que que a gente vai fazer eu vou apagar a falha vamos consultar novamente dados em tempo real vamos colocar esse sensor pra ler ó traseira direita seleciona passa pra cá beleza você roda pra mim lá vamos girar a roda agora pra ver aí a a velocidade olha aí na hora olha que show de bola roda girando traseira direita trocamos o sensor tá show de bola muito bom então é isso aí pessoal vídeozinho rápido aí só pra demonstrar 4 minutos e 30 só pra demonstrar que tá show de bola aí no Renegade fazendo tudo aí beleza é isso aí valeu